A Eslovênia se juntou nesta terça-feira à Espanha, Irlanda e Noruega, que reconheceram oficialmente o Estado Palestino em 28 de maio, causando indignação em Israel. A decisão foi tomada no Parlamento do país, que faz parte da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aprovação do decreto ocorreu após a Casa rejeitar uma moção opositora, que havia proposto o adiamento da votação por 30 dias. A proposta foi aprovada por 52 dos 90 parlamentares, sem participação da oposição conservadora, que boicotou a sessão. Na semana passada, o chanceler israelense Israel Katz pediu aos deputados eslovenos que votassem contra o reconhecimento de um Estado Palestino, afirmando que a aprovação equivaleria a recompensar o movimento islamista Hamas. Pesquisas apontam que mais de 60% dos eslovenos apoiam o decreto. Com a votação, a Eslovênia reconhece o Estado Palestino dentro das fronteiras, demarcadas por uma resolução da ONU de 1967. A questão do reconhecimento de um Estado Palestino voltou à tona com a guerra entre Israel e Hamas, que ocorre desde 7 de outubro de 2023.